E aí galera, aqui me fala, é o BlushBurnXV, esse aqui no canal E hoje eu vou contar uma história aqui pra você que aconteceu com o Brother Bill E foi uma situação muito inusitada, então por isso que eu vou contar aqui E esse vídeo vai se tratar de vezes que brigaram com você sem você ter a culpa Por exemplo, quando você é moleque e sua mãe chega e briga com você por algum motivo Ou pode até te bater, sei lá, e você não tem nem a culpa daquilo, tá ligado? Ela só deu isso por você e foda-se Então o vídeo vai ser mais ou menos sobre isso E bem, de começo de conversa eu não fui um moleque que apanhei muito E as vezes que eu apanhei foi com razão, porque eu fiz merda E por conta disso, as únicas vezes que brigaram comigo sem eu ter feito alguma coisa Só foi brigar mesmo, falar do coisa e tal Mas eu me lembro de uma específica que rapaz, eu fiquei muito puto, tá ligado? Bem, antigamente você tá ligado que dentro dos salgadinhos Vinha um bocado de lembrancinha, coisa e tal Eu acho que na época eram alguns adesivos, alguma coisa assim do tipo E bem, eu comprei a porra do salgadinho, eu era moleque na época E quando eu fui pra casa, eu abri essa rodinha e fui comer, tá ligado? Então eu peguei a porra da lembrancinha que tinha lá E véi, quando eu peguei a porra da lembrancinha, eu tinha uma prima que era pequena na época Ela começou a chorar e gritar querendo a porra da lembrancinha que tava lá na minha mão Que viajando com o salgadinho, tá ligado? Só que a parada bagulho era meu, véi Eu comprei o salgadinho, eu peguei aquela porra e eu queria aquela porra, tá ligado? Aí vi uma das tinhas minhas lá, tomou o negócio da minha mão e deu pra ela Caralho, eu fiquei muito puto, véi Se bem que isso não se encaixa direito na proposta do vídeo Mas eu fiquei puto pra caralho, tá ligado? Ela ainda brigou comigo, me chamando de egoísta, coisa e tal, não sei o que Mas era uma porra de um adesivo É colar, fudeu, tá ligado? O negócio fica lá, se eu tirar a cola, fudeu, tá ligado? Então porra, eu fiquei muito puto, não preciso nem falar Só que eu fiquei puto e fudido Porque deu um negócio pra ela lá e foda-se, tá ligado? Foda-se o que eu comprei, o salgadinho Foda-se que a lembrancinha que eu peguei a minha Mas foda-se Resumindo, eu tomei no cu e ficou por isso mesmo E eu fiquei lá pra caralho De puto, revoltado Mas nossa, eu me lembro que nesse dia eu fiquei puto pra caralho Agora eu vou contar do meu colega Que foi a situação que o pai dele brigou com ele, tá ligado? E foi uma situação bastante inusitada E bastante cômica, por se dizer Porque o que foi que rolou? Se liga na história O pai dele tava lá assistindo televisão, tá ligado? Então ele tava assistindo um jogo de futebol, se eu não me engano Ele tava lá todo empolgado, o pai dele, tá ligado? E o meu colega tava no quarto E aí o que que aconteceu? Enquanto o pai dele tava vendo um jogo de futebol De repente, na TV, que é uma Smart TV Entrou um pornozão, velho De um lado entrou um pornozão na TV Enquanto o cara tava assistindo um jogo de futebol Aí o pai dele contando, né? Que ele viu aqui, velho Foi, tirou, botou no jogo de volta Aí depois de alguns minutos, entrou de novo, velho O pornozão lá Ele pegou e tirou de novo, tá ligado? Isso até a terceira vez Na terceira vez que o cara tava assistindo um jogo de futebol Entrou um pornozão O cara já levantou puto, velho Faz uma prova lá Ele levantou puto Foi direto pro quarto do meu colega, tá ligado? Meu colega disse que ele abriu a porta todo puto, velho Já entrou brigando, coisa e papo Falando, seu funeteiro da desgraça Para de botar a porra do seu pornozão na televisão Aí meu colega olhou pra cara dele E não entendeu porra nenhuma Que o pai tava falando Porque tava brigando, coisa e tal Aí depois seu pai acabou de brigar Ele olhou pro pai assim Falou, oxe, não sou eu não, velho Tá maluca? Aí o pai olhou pra ele e falou Se não é você, é quem? Então, resumo da história, velho Se liga na onda O vizinho da casa Tinha uma TV praticamente igual Da mesma marca, tá ligado? Então, quando ele botava no celular A lista de dispositivos que tinha pra se conectar O início da porra dos nomes da televisão Era o mesmo Só mudava a numeração, tá ligado? Então, quando o vizinho ia botar o pornozão na TV dele Ele errava, botava na casa do outro cara, velho Na moral, que viagem, velho Imagina você tá assistindo o televisão lá de boa Na sala, de repente Que deu um pornozão do nada, assim Porra, velho É ser muito escroto, velho E eu dei risada com essa história, velho Eu dei risada de um jeito de puta que pariu Foi muito engraçado eles contando mal Que merda, velho Mas caralho, velho Que viagem da porra essa história, viu, velho Na moral Eu nunca imaginei que uma história dessa ia acontecer Se bem que a gente vê aí na internet direto O vídeo de alguém trolando uma Smart TV No estabelecimento, por exemplo Lá, restaurante, essas coisas Então dou a dica aí Não compre Smart TV não Que você pode ser trollado, tá ligado? Me lembro que esses dias Os caras lá estavam trolando uma TV da faculdade Que baixam o aplicativo no celular Pra desligar e trocar de canal, tá ligado? E tem uma TV que fica bem na hora de convivência, assim Aí direto o povo vai lá Troca canal, desliga Faz a porra toda, tá ligado? É muito viagem Ainda bem que não é Smart TV, velho Porque se fosse Smart TV Aquela televisão lá, velho O povo ia fazer uma zoeira Que puta que pariu Eu não quero nem imaginar Mas ia ser muito engraçado Mas enfim, galera É isso a história que eu queria compartilhar com vocês Eu sou o Bulletstorm XZ Aqui no canal Valeu por assistir É nóis E... Tchau